Olá gente, vamos aproveitar que a gente está animada, vamos fazer essas receitas logo que estão aí já acumuladas há muito tempo, tá? Vamos colocar tudo aí para fora, certo? Me pediram para fazer uma receita para polir, para brilhar alumínio. Eu fiz uma caseira sem soda, porém agora eu vou estar fazendo uma com soda, tá? E com um polidor, tá? Com limpa alumínio de limão. Eu nunca usei isso, nem na minha casa para nada, eu nunca usei, tá? Mas vai ser a primeira vez que eu vou usar, então para mim é um teste. Eu vou fazer com um litro de óleo só, tá? Como me pediram receita pequena, né? Como vocês estão vendo, tem aqui uns, uns não convidados, uns penetrazinhos aqui, né? Porque deixar o óleo parar daqui 5 segundos, pode ter certeza. Pernilongo, se não pular perereca aqui dentro, porque quem mora no meio do mato já viu, né? Vai morrer afogado aqui no óleo. Então, gente, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, para um litro de óleo, 140 gramas de soda, tá? A colher aqui é meio ruimzinha de mexer, ó. Ficou aqui assim, até que eu fiz uma geleia dela, também porque eu botei pouca água, gente, a verdade é essa, tá? Botei só 50. Então, ficou tipo uma geleiazinha da soda. Eu vou aproveitar ela para mexer aqui. Já que eu falei mal dela, amara que ela agora me dê um banhozinho aqui e faça sabão rapidinho para mim. Já é tarde, gente, mas eu estou empolgada. Que bom, porque eu passei a tarde deitada, sei conseguir levantar, desanimada. Eu nunca fiz, gente, nem em casa mesmo, eu nunca limpei nada meu com esse limpo alumínio, não. Eu fui ao mercado com o meu filho e eu lembrei, falei, ó, filho, me pediram para fazer, eu vou levar essa aqui. Não sei se é bom ou não, mas para mim parece um detergente. A cor mudou, viu, gente? Também a soda estava igual uma geleia, botei só um pouquinho de água. Esse barulho, gente, vocês já sabem que aqui a minha bacia está estragando, né? Está soltando o plástico, estragando não, soltando o plástico. Eu vou dar essa mexidinha aqui mesmo, bastante, tá? E agora nós vamos colocar, como no outro eu coloquei duas colheres de sopa, vou colocar quatro desse aqui. Eu nunca usei, nem sei como é. Uma, duas, três. Quatro. Eu vou dar uma mexidinha aqui, se eu achar necessário. Ó, mudou essa rata, né? Eu dou a cor. Eu só vou trocar a colher, gente, que essa colher é uma benção. E eu estou só aqui, como diz o meu filho, rebolando, né? Não é mexendo, não? E deixando vocês esperarem aí, né? Mas já está quase no ponto, bem quase no pontinho, tá? Eu vou trocar a colherzinha aqui, e vou continuar, vou pegar essa colher aqui, tá? E vou continuar mexendo até dar o ponto, para vocês não ficarem esperando muito. Gente, para mim já ficou no ponto. Vou até grossir um pouquinho demais, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que eu botei pouca água na soda, e aqui por baixo, ó, eu fiz questão de mostrar a vocês. Então, não coloquem pouca água, é sempre de 50 a 100% da quantidade de soda, tá, gente? Eu coloquei pouquinha, aí ficou, por isso que ficou aquele gelzinho. Mas eu mexi bastante, vi que saponificou, engrossou, não tem nada faltando aqui, não. Agora a gente vai colocar nos potes, tá? Eu acho que cabe mais, né, gente? Vamos ver aqui, e isso aqui. E se deixar eu mesmo, vou quebrando, porque qualquer coisa eu dou um tapa, qualquer coisa eu dou um. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue trocar o lado agora, para eu poder ver aqui a quantidade. Ó, e por isso que não é bom, é, deixar engrossar muito, ainda mais que eu tô aqui com o ventilador. Vai secando logo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, não esqueci que eu comecei a fazer a retrospectiva, tá, da família Romanelli, tá? Eu fiz o gelzinho dela, mas como eu disse, são muitos pedidos, e eu saio muito. Vocês sabem que eu tenho três filhos, apesar de grandes, meus filhos dão mais trabalho agora do que com o pequeno. Aí é preciso, como eles trabalham, a gente tem que resolver, assuntos de banco, marcação de médico. Eu mesmo vou médico, eu mesmo vou médico, pessoa diabética. Então, essas cozinhinhas tosinhas aí, hein? Então, vou ficar fazendo barulhinho, ó. Esse aqui ficou caprichado. Ai, gente, desculpa, mas eu não gosto de meu sabão feio, não. Eu fico arrumando. Tem que fazer isso depois, né? Mas, então, ó, é porque ficou um mais alto que o outro, um pouquinho. Mas, um litro de óleo, né, gente? Mas, aqui, são barras de 300. Então, dá um quilo e duzentos, tá? Espero que, mais uma vez, que vocês tenham gostado. Que não tenha demorado tanto. Apesar de tanta fala minha, né? Mas, até pra poder explicar, gente. Reclama não, eu fico sozinha aqui. Aí, vocês aparecem assim, eu tenho que conversar um pouquinho. Tá? Um beijo bem grande, uma ótima noite de sono pra todos. Beijos e amo vocês. E aí, vocês aparecem aqui.